Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Eu acabei de chegar, a gente foi aí, com a roupa aqui, tirei só a sapatilha, tomei já um café, acabei de chegar, hoje é quarta-feira, tô chegando da igreja agora, aí eu vou fazer algumas coisas aqui, resolvi mostrar pra vocês a minha rotina, gente! Essa quarta-feira, em casa, vou dar um jeitinho aqui nessa casa, já abri aqui a janela, tá um friozinho ainda, sabe? Choveu essa noite, tempo mudou, tá um friozinho, aí já abri ali a janela do quarto da Marcela, já abri aqui a sala, falta abrir ali a janela do meu quarto, que eu gosto de abrir tudo, pra deixar o ar entrar, né? Renovar o ar! Aí, como eu já falei, já tomei um café, daqui a pouco vou ajeitar o almoço, tá cedo, vou fazer algumas coisas sem replantar, sabe? Umas plantas, chuva, aí é bom, né? Que a terra fica boa. Tem umas mudas que a Dilso trouxe pra mim, bem bonitas, sabe? Não sei o nome, não, a gente conhece aqui como cebolinha, dá umas flores bonitas, aí eu tenho que plantar também, tô com um vaso bonito, quadrado, sabe? Vamos pra fazer assim uma jardineira, vai ficar bem legal, tô querendo plantar ali. Muita coisa que eu tenho que fazer por aqui, a gente passou, a Dilso foi me buscar, passamos num moço que tem uma banca, uma pista, sabe essas bancas de pista que vêm de laranja, essas coisas? Compramos abacaxi, tá com cheirinho bom de abacaxi? Tô pensando em fazer um bolo aqui pra tarde, que aí Marcela quando chegar do trabalho tem um bolinho pronto, né? Hum, coisa boa, né? Cheirinho de bolo na casa. Aí vou dar uma ajeitada por aqui, casa tá organizada, ó, tá vendo? Tá organizada, só vou tirar pó, vou abrir a casa como eu já falei, passar uma vassoura, tô querendo passar a flanela pra dar um brilho aí nesse chão. E é isso, vou mostrar essa minha rotina. Espero de verdade que vocês gostem do vídeo, de verdade. Quero agradecer você que tá chegando novo. Eu sei que eu tenho falado em todos os vídeos, mas eu não posso deixar de agradecer você que tá chegando novo, que tem assistido aos meus vídeos. Porque assim, é um sonho realizado de verdade, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e vêm passar essa rotina de quarta-feira aqui comigo. Vem pro vídeo. Como eu falei, a casa tá em ordem, sabe? Aqui são umas folhas que eu coloquei, não tá plantada, só aquela... Deixa eu mostrar de perto. Só essa planta aqui, que tá plantada, tá no vaso. Essa aqui tá solta, são umas folhagens que eu botei pra secar. Aí botei aí, tá secando, olha. Vai ficar bonito, né? Que eu quero tirar... Aqui é um vaso, deixa eu mostrar, bem de perto. Tá vendo? Tem um vaso aí, dentro desse vaso. Aí, depois que eu tiver bastante folhagem seca, eu quero tirar essa planta daqui, desse vaso, e deixar só as folhagens. Tô querendo também fazer uma flor. Todo vídeo eu falo isso, né? Tô querendo também fazer uma flor pra colocar de arranjo, sabe? Só que não tenho tido tempo, gente, que eu fiz algumas coisas por aqui. A gente pintou, tem um vídeo aí, não sei se a Marcela já postou. Porque a Marcela agora trabalhando, fica meio sem tempo pra fazer as coisas pra mim. E eu ainda não aprendi a editar vídeo. Gente, tem que aprender. Eu dei uma mudada aqui, depois que a gente pintou, a gente fica animado, né? Aí, dei uma mudada por aqui. Nós pintamos essa parede aqui, né? Não sei se já se ouviu, deve ter saído o vídeo já. Aí, vai mudando. Aí, com o tempo, a gente vai renovando alguns cantinhos. Aqui foi o cantinho que a gente mudou. Tinha um quadro, tá até aqui desse lado? Deixa eu virar. Esse quadro aqui, meu irmão tinha pintado, né? Tava nessa parede. Só que eu falei, né? No vídeo aí que a gente mudou, que eu tô trazendo esse estilo farmhouse pra cá. Que é o estilo que eu me encontrei, gente. Aí, eu olhando, fico vendo muito vídeo, muito... Muitas postagens, né? A gente vai olhando aí muitas coisas, vai entrando aí e vai vendo muitas coisas. Eu gostei desse... Aqui é um pallet pintado, um pouco desgastado. Aí, eu coloquei algumas coisinhas que eu tinha, do meu jeito, nas minhas condições. Aí, ficou aí esse canto. Aqui eu tô gostando. Não quero mexer por aqui, não. A única coisa que eu já... Eu acho que eu até falei por aqui, eu não sei se foi no Instagram, que eu quero pintar essas cadeiras aqui de branco. Essas duas aqui de madeira. Essa aqui é uma cadeira antiga também, que eu já tinha. Velhinha essa cadeira, gente. Muito velha. Mas depois, quando eu pintar, eu pinto ela de novo, né? Lixo e pinto de novo. Aí, por enquanto, eu tô gostando assim. Ficou desse jeito. Aí, eu vou colocar as coisas aí pra cima. Passar um lustramóvel no móvel. Vou molhar aqui essa planta. Gostou daqui essa mambaia, ó. Aí, aqui estão as minhas bolsas, que eu cheguei. Sentei aqui pra tomar um café. Botei pra cá. Aí, eu vou tirar aqui as coisas da bolsa. Pra cá. Só tá com o pano de chão que eu coloquei ali. Mas tá tudo arrumado. Vou mostrar o que eu fiz lá na cozinha também. Quarto da Marcela arrumado. Aqui meu quarto também tá arrumado. Deixa eu acender aqui. Tá tudo arrumado aqui também, tá vendo? Que eu aprendi com a minha avó. Levanta, já forra a cama. Deixa, bate a cama. Já forra, já deixa arrumado. Então, a primeira coisa que eu faço é forrar a cama. Tá vendo? Olha como tá brilhando esse chão. Aí, é isso, gente. Vou tirar aqui as coisas agora da minha bolsa. Vou colocar o que tem que colocar no armário. Tirar esse negócio. Pra começar aqui. Aqui é o abacaxi que eu falei que eles compram ali na rua. Tá cheirando. Aí, o que que eu quero mostrar? Olha, isso aqui eu montei ontem. Essa prateleira aí. Ó. Coloquei ontem. Peguei a furadeira. Aí, montei aqui esse cantinho. Num vídeo de limpeza de faxina aí da... Que a gente pintou. Tinha colocado esse... Esse armário pra cá. Tirei aqui do meio. Aí, coloquei. Fiz esse cantinho aí, tá vendo? Montei essa prateleira. Ontem. Botei esse... Isso aqui é uma porta de... Era armário. Aí, montei pra cá. Montei pra cá o cantinho do café. Tirei esse armário que tava lá pra dentro. Limpei. Tirei tudo que tava dentro. Negócio de livro. Coisa de escola. Tirei. Botei pra cá de novo. Aqui eu coloquei meus panos de prato. Os mais novos, né? Com medo de ados pegar e limpar aquela mão suja de graxa, de máquina. Aí, botei pra cá. Tá arrumado já. A gaveta tá toda limpinha. Pra cá o cantinho do café. Minha garrafa de café tá pra lá. Que eu tava tomando café. Tenho que repor o pó aqui. E é isso. Aqui tá limpinho. O que eu arrumei ontem. Vou passar só um pano na... Aqui na cozinha. Jogar um cloro no banheiro. Limpar. Aqui é uma salsicha. Vou fazer um molho. Tinha um pão de cachorro quente. Ali minha garrafa de café. Tirar coisa da pia. Tá vendo? Tá organizada a casa. Não, tá bagunça. Pra cá. Tá bagunça. Coloquei a almofada do sofá pra cima. Que os cachorros fazem bagunça e mordem o sofá todo. Inclusive eu tenho que... Eita. Inclusive eu tenho que chamar as meninas que estão lá fora. Que eu deixei um pouquinho pra ir lá fora. Tava chovendo. Quando eu saí. Roupa no varal, mas tá molhada. Coloquei. Não deu tempo... Não deu tempo que secara. Porque tá molhado ainda. Aqui eu passei de novo a cera com o pigmento. Né? Tá assim. Tá organizado. Vou mostrar... Aqui eu molhei minhas plantas. Embora chova, aqui dentro não chove, né? Mas tá tudo molhado. Eu quero mostrar... Ah, aqui dá pra ver. Esse vaso que eu quero plantar as minhas plantas. Ela dá flor. Vai ficar bonito ali, né? Aí aqui, um tanque velho. Pedi a de sua botar ali. Tô enchendo. Deixa eu mostrar. Vem, Poli. Poli tá aqui. Aqui, Adilce. Tá enchendo pra mim? Eu quero plantar uma samambaia minha. Eu tô achando que ela não tá gostando de onde tá. Aí vou colocar ela aqui. Vai ficar bonito, né? Vou botar ela aí. Olha, gente. Canário. Eu não mostrei no canal aqui, não. Mostrei só lá no Instagram. Vou mostrar. Já que eu já tô aqui fora. Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui. O que a gente tá aprontando aqui no quintal. Tem que botar no banco. Até que não tá. Tá limpando, né? Olha, gente. Olha, gente. Uma casinha. Até parece, né? Tava falando no Instagram. Até parece que a gente tem criança, né? Tem criança aqui pequena. Olha. Mas a gente tem muito sobrinho, né? Aí, as sobrinhas estão aí. Tá na idade de brincar. Aí, a gente tá reformando aí a casinha disso que tá montando. Só que... Só final de semana. Ele pegou no domingo. Hoje é quarta-feira, como eu já falei. Aí, tem que fazer muita coisa por aqui, sabe? Muita coisa pra fazer ainda. Mas vai ficar linda, né? Depois que estiver toda prontinha. As plantas que gostam, né? Na verdade, naquele vaso quadrado, eu queria plantar essa daqui, sabe? Essa vermelha. Acho tão bonito, gente. Depois ela fica toda aberta. Fica tão linda, né? Aí, eu queria misturar. A vermelha, a amarela e a branca. Nossa, vai ficar linda. Só que, por enquanto, eu só tenho a vermelha. E eu tenho muita muda da outra que eu falei. Aí, eu vou plantar aquela. Eu vou mostrar. Tem uma bacia ali que tá cheia. Que não deu tempo ontem. Que eu fiquei agarrada lá na... Aquela prateleira da cozinha. Vem, Poli. Pra cá. Vem. Vem. Aqui, gente. Que eu tô falando. A minha muda que eu tenho aqui. Essa daqui, ó. Você sabe o nome dessa planta? Parece mato, né? Mas não é não, gente. É a que eu conheço como cebolinha, sabe? Eu não sei o nome dessa planta aqui, não. Aí, tem muita muda. Olha. Eu queria fazer plantar no jardim. No chão. Só que aqui tem galinha. Você sabe. Quem tem galinha, sabe. Tem bicho, sabe, né? Galinha. Cisca tudo. Come minhas flores todas. As minhas 11 horas. Não tem mais nenhuma muda, gente. Elas comeram todas. Aí, eu tô com medo de plantar. Quando tiver época de flor. Até assim mesmo. Elas comerem as minhas plantas. Tá falando de você mesmo. É de você mesmo que eu tô falando. Cisca minha planta toda. Aí, não dá. Muito pra pegar a linha. Essa aqui que eu falei que vai ficar bonita naquele vaso quadrado, né? Aí, é isso aí. Gente, agora eu vou trocar essa roupa. Eu só tirei só a sapatilha. Coloquei a sandalinha aí da Marcela. Eu vou... Eu tenho muita coisa pra fazer por aqui, sabe? Muita coisa. E é isso. Daqui a pouco eu vou fazer um almoço. É só pra mim, pra adiante. Eu tenho... Não sei se eu falei nos últimos vídeos. Eu tenho feito... Janta, sabe? Porque Marcela leva marmita. Nossa, gente. Que cheiro de abacaxi aqui na cozinha. Marcela tem levado marmita. Tá ruim assim, tá? Tá contra a luz. Melhorou, né? Marcela tem levado marmita. Então, eu faço a janta. Tenho feito janta, sabe? Só que ontem... A gente fez cachorro quente. Noite do cachorro quente. Aí, não tinha como ela levar almoço. Aí, ela levou o miojo. Falei com ela pra pedir almoço lá. Mas aqui a comida é muito cara, sabe? Não dá pra ficar pedindo comida direto assim. Quase 20 reais. Uma quentinha. Então, já precisou? Todo dia, 20 reais fica puxado, né? Aí, é isso. Aí, hoje eu vou fazer uma comida rapidinha aqui pra mim e pra Dilso. Que a gente é rápida aqui com qualquer coisa que a gente come, sabe? Às vezes, se sobrou alguma coisa da janta, misturo tudo. A gente faz uma panela só um mistidão. Uma delícia. Dilso gosta, eu também. Aí, hoje eu tenho o resto do... Já, ainda tenho o resto do molho com churro quente. Falei com a Dilso que eu tô com vontade de comer um angozinho molinho, que tá um friozinho. De repente, eu não vou fazer nem muita coisa. Faço só um ango molinho com esse molho de churro quente. Época de escola, quando eu comi ango com molho por cima. Hum, gostoso. Aí, tirei mais um pouco de salsicha aqui. Se precisar fazer alguma coisa. Vou vendo o que eu vou fazendo por aqui. Porque eu tô falando demais, né? Às vezes, tem minha sapatilha aqui. Minha sapatilha. E é isso, gente. Vou trocar de roupa. Vou trocar de roupa. E continuar aqui a minha rotina de quarta-feira, gente. Pronto, gente. Gente, roupa agora certinha. Tá frio, sabe? Tirei aquela roupa, já tava quentinha. Vou colocar vocês aqui, que eu vou começar por aqui. É... Dar um jeitinho aqui no meu fogão. Deixa eu pegar aqui, que eu vou colocar vocês. Aqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Aqui essa mistura aqui, eu coloquei álcool, um pouco de multiuso e água, tá? Foi aquele veja, coloquei o veja, álcool e completei com água, tem até que fazer mais. Tá um cheirinho bom, sabe? Aí eu passo aí na... onde dá pra passar, né? Pra limpar, fica clarinho. Já... agora eu vou limpar ali, aquele outro armário, tirar a gordura. Isso, e coloquei as coisas sempre pra varrer. Música 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 Vou colocar vocês aqui do outro lado. Gente, já lavei o banheiro. Aí eu botei aquele pano de chão ali, eu judei um cloro... Comprei um cloro com esses moços que passam vendendo cloro, sabe? Cloro forte, deixei de molho ali um pouquinho. Meu Deus do céu, já tô com a vista ardendo. Aí agora eu passei ali o pano pra limpar, coloquei no vaso sanitário, aí esfreguei ali. Vou colocar vocês aqui. Que eu vou... não vou tirar esse tapete não, porque é a última vez que eu coloquei esse tapete aqui, vou ter essa mesa de mármore. E não tem ninguém aqui? Eu preciso de ajuda, sabe? Porque a última vez que eu fiz, vou falar. Suei, é muito pesado. Aí só vou passar por cima aqui. Não vou nem aspirar, não. Porque tá muito limpinha a casa, sabe? Todo dia eu limpo. Aí eu vou passar por cima do tapete, na vassoura. Aí já ajuda, né? Já melhora. Eu vou passar por cima do tapete. Gente, consegui arrumar, tudo arrumadinho. Olha o brilho desse chão. Aí eu tô aqui com a flanela, né? Que eu já falei que eu já passo essa flanela aqui. Tem até que lavar ela, que é a última vez que eu usei, eu não lavei. Aí ela fica meio que agarrando, sabe? Com excesso de cera. Aí tudo arrumadinho pra cá, tudo limpo. É uma ginástica, né? O que a gente faz. Aí eu esqueci que eu tenho que deixar acesa, porque senão eu vou esquecer. Aqui também eu já passei o pano, só que eu tenho que molhar aquela planta ali. Vou molhar agora, senão eu esqueço. Aí tudo arrumado, já fechei a casa toda. Tudo arrumadinho pra cá, tirei o pó aí. Aqui já tá limpinho o chão, ó. Já secou, ó. Aí já tá limpinho. Aí agora vai dar 11 horas, gente. É 11 horas já. Aí eu vou ali que eu vou fazer almoço pra Dilso. Rapidinho, né? Mas tá tudo ok, ó. Gente, falei que ia fazer um anguzinho, né? Acabei que não fiz e tava com um pouquinho fubá. Olha que fubá a gente quase não gasta aqui, mas esse mês eu fiz muito bolo de fubá. Aí mudei aqui o cardápio. Vai ser macarrão, coloquei um queijo ralado aqui por cima. Suquinho de abacaxi. Aí agora a gente vai parar pra almoçar. E conta se não vai ir depois, né? Hum, delícia, gente. Botei bastante alho. Tchau. Tchau. Amém. 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 Quando a gente joga água, fica meio que aquelas rodas úmidas. Então, tô evitando jogar água. Às vezes eu jogo, mas de teimosia, mas eu evito jogar água. Principalmente em época, assim, frio, que tá muito frio, assim, tá chuvoso, tempo chuvoso, né? Aí aqui, ficou desse jeito, tudo limpinho. Ali o cantinho do café eu mostrei. Olha a gente da faxina aí, da limpeza. Botei pra lá. Tudo arrumado aqui pra cá. Ali eu montei ontem, eu não limpei ali em cima não, que ontem eu passei lustramóveis em toda essa prateleira aí. Limpei tudo. Então tá tudo limpo. Passei lustramóveis aí, limpei tudo, limpei fogão, tá tudo limpinho, pia. Deixei o meu abacaxi ali que eu vou fazer o bolo pra tarde. Aí tá tudo limpinho, tudo limpo pra cá. O cheirinho bom, sabe? Aqui pra fora. Tá desse jeito, tudo limpinho. A gente já almoçou. Rapaz que tá trabalhando com a Adilson veio almoçar também. Não inserei aqui que eu inserei essa semana com aquele pigmento. Nem lavei, nem lavei não que tá limpinho, que eu lavei ontem. Ontem eu joguei água aqui tudo. Aqui é um pano de chão limpo. Eu recolhi ali. Eu gosto de colocar esse pano de chão, gosto de colocar aqui na entrada. Porque o que que eu vou fazer agora? Eu vou varrer ali. Meu chinelo tá até ali fora. Vou dar uma varrida, juntar o lixo. Tem muito lixo. Gente, porque eu ganhei muito vaso. Tá vendo lá em cima da mesa? Olha. Tem muito vaso. Ganhei muito. A moça, eu só trabalhando na casa da moça, ela limpando o quintal, fazendo as coisas. Ela ia, olha, ela ia descartar. Perguntou se eu não queria. Claro que eu quero. Muito vaso. Não é só aquilo ali não. Tem mais vai, tá guardado o resto. Aí o que que eu fiz? Já fui ali na frente. A enxada tá até lá. Peguei essa terra boa, mar boa. E pra cá, aí tem aqui, já botei a minha bacia com a muda de planta. Pra cá, já separei os vasos também que eu ganhei, que veio também. Olha, tem muito vaso, gente. Muito vaso, tá tudo ensacado. Já guardei o que eu não vou usar hoje, né? Aí já coloquei aqui. Que eu vou fazer o quê? Vou fazer minha terapia. Antes de fazer o bolo, vou mexer aqui nas minhas plantas. Tirar umas mudas. Vou colocar aqui nesses vasos. Colocar umas mudas pendentes aqui. Vai ficar bonito, né? Aí depois eu vou pendurar ou aqui, ou ali. Lugar pra eu pendurar não falta. Embaixo da árvore. Pra cá também. Aí, sabe o que veio? Vou mostrar. A roupa tá quase seca. Sabe o que veio? Isso aqui, gente. Olha. E ontem eu tava falando com a Dilson. Eu gosto muito de assistir vídeo no negócio de campo. Casa na roça, sabe? Aí eles estavam dispondo embaixo das árvores um monte disso daqui, desse bebedouro. Aí eu falei, ah, eu sou doida pra comprar um disso. Só que a gente passa. Tão barato, né? Compra outras coisas e não compra. Ontem, gente, falei isso. Não é que veio hoje. Aí já limpei. Lavei. Tava sujinho de terra. Aí lavei, coloquei uma aguinha com açúcar. Vamos esperar. Vamos esperar os... Os bichinhos virem aqui. Aí é isso. Tudo arrumado pra cá, né? Tudo limpinho, tudo arrumado. Pra lá, tudo arrumado. Tudo ok. Pra cá eu troquei a toalha. Era uma toalha. Já tava suja. Aí eu coloquei essa que eu lavei a cozinha. Tá com cheirinho de álcool e desinfetante. Aí coloquei ela aqui. Porque quando eu prendo os cachorros, eles estão ali fora. Quando eu prendo pra fazer alguma coisa lá dentro, deixo eles aqui dentro. Às vezes eles fazem um xixi. Tem que ter uma toalha, gente. Aí, pra não fazer em toda a minha varanda, eu deixo uma toalha aí pra eles. Depois eu lavo. Tem um tapetinho ali. Mas eu não gosto muito daquele tapete, não. Eu prefiro até a toalha. Só que agora eles não estão fazendo mais na toalha. Porque eu deixo solta. Fazem aí pelo quintal. Aí já vem pra cá. E até porque a gente vai pra as pés aqui, que tá limpinho. Tudo limpo. E aí E aí Amém. Amém. A gente está bem embaixo aqui da mangueira. Gente, que sombra boa essa mangueira aqui. Uma sombra boa, sabe? Só que está com alguns entulhos. Pedi a Deus para tirar porque é muito bom, né? Vai fazer um banco, botar uma mesa. Está bem perto aqui da casinha. E uma sombra muito boa, sabe? Estou até cansada de tanto que eu carreguei terra. Aí eu fechei ali agora a porteira por conta de boi, né? Fica entrando. Aí já viu minhas plantas. Aí eu vou colocar vocês aqui agora. Que eu vou pegar o meu carrinho. Vou colocar vocês aqui. Porque, está vendo? A minha inchada já está aqui, ó. Essa terra aqui é muito boa. Terra com adubo, sabe? Aí agora eu vou lá pegar meu carrinho. Eu vou pegar mais um carrinho de terra. Porque deu para plantar todo. Plantar ainda não, né? Deu para encher todos aqueles vasos. Mas agora eu vou colocar naquele tanque. Que eu joguei. Ali eu joguei folhas, tá, gente? Recolhe as folhas e joga ali. Aí ali vai criando aquele adubo. Agora eu vou botar terra. E vou plantar. Chegamos. Mas eu coloquei vocês dentro do carrinho. Aí eu trouxe o meu pé. É o suporte. Trouxe a inchada. Eu vou colocar ali naquela... Deixa eu ver. Aqui no tanque. Hoje eu não vou colocar naquele vaso quadrado. Estou muito cansada. Porque eu já preenchi. Deixa eu ver. Está só. Já preenchi todo o meu vasinho aqui. Tem ali também dentro daquela lata que eu recolhi até. A folha também tem. Vou dar um pouco para minha sobrinha. Um pouco de vaso, né? E é isso, gente. Agora, nos menores, eu quero plantar suculentas. A Dilso trouxe mudas para mim. Agora eu vou preencher lá o vaso com... O tanque, com a terra. E vou plantar. Está gostando do vídeo, gente? Está gostando do vídeo? Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like para mim. Está bom? Está se inscrevendo no canal? É inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Sinta-se à vontade. Está gostando do conteúdo? Que bom. Com muito carinho. Que eu gravo aqui a minha rotina para vocês. Essa rotina hoje de quarta-feira. E é isso, gente. Estou cansada, mas olha o sorriso na cara da pessoa. Sorriso na cara da pessoa. Eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo. Amo fazer o que eu estou fazendo. Essa rotina. E é isso, gente. Vamos que vamos. Gente, não é que eu consegui. Olha isso. Mas vou falar. Estou esbaforindo por aqui. Agora eu vou pegar minhas mudas. Vou plantar. Depois eu molho e mostro para vocês. Gente, vocês giram aí, né? Deu para cansar, sabe? Nossa. Agora eu vou... Dez para as três, gente. Acredita? Vou ali para as coisas... Pegar os ingredientes que eu vou fazer o bolo. Fazer um bolo de abacaxi. Quero fazer um bolo com a calda assim, sabe? Embaixo com o abacaxi. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Aí foi muito legal aqui, né? Estavam molhando. Aí estava olhando aqui. Olha, gente. Vai ficar contra o sol. Não sei se vai dar para ver direito. Olha. Aí eu vou deixar aqui. Depois eu vou colocando as plantas no lugar, né? Vocês viram aí o meu vaso quadrado. Ficou muito bom também. Agora eu vou lá. Vou lavar a minha mão. Tem uns panos de prato para estender ali no... No varal. Aí eu vou lavar aqui a mão. Vou ajeitar as coisas. Vou botar um pouquinho esse telefone para carregar. Que ele não vai aguentar, não. Está com 20% só. E é isso, gente. Continuando o vídeo. Ainda não acabou. Vou mostrar o bolo ainda, tá bom? E é isso. Continuando o vídeo. O banho. Coloquei aqui uma roupa quentinha. Porque está frio, sabe? Tem até um casaquinho aqui agora. Vou fazer o meu bolo. Já são 4h20. Coloquei meu telefone para carregar. Tirei um pouco aí do que tinha. Porque estava com armazenamento. Para eu conseguir não mais gravar os vídeos. Fiquei de Marcela para liberar espaço para mim. Que eu não sei fazer isso direito não, sabe? Vou colocar vocês aqui. Porque eu vou fazer o meu bolo agora. Aí vou montar o bolo aqui. Primeiro de tudo, eu já lavei aqui o meu abacaxi. Aí eu vou fatiar ele. E vou cortar bem redondinho. Deixa eu levantar aqui. Vocês não estão me pendam só. Olha, melhorou, né? Vou pegar aqui um prato. Vou fatiar agora o meu abacaxi. Eu já lavei junto com o outro aqui do suco. Vou tirar a casca dele. Gente, estou com problema sério no celular aqui. Eu vou gravar por etapas, porque não está dando para gravar tudo. Eu coloquei aqui, está vendo? Minha forma não está untada, não tem nada aqui. Só coloquei aqui a rodela de abacaxi. Vou colocar açúcar, vou fazer uma calda. Aí vou fazer a massa do bolo. Bolo branco, simples, normal, está bom? Gente, eu tenho uma bacia aqui. Enquanto eu estou fazendo a minha calda, eu vou fazer ao mesmo tempo, para ver se dá tempo de gravar aqui, porque está com problema. Três ovos. Vou colocar os três ovos aqui. Três colheres dessas de frutinha de açúcar. Enquanto isso, eu vou mexer a minha calda. Não vou colocar muito açúcar, porque eu já tenho a calda do bolo, tá? Umas duas colheres de sopa de margarina. Vou olhar aqui meio que no olho. Tem mais ou menos duas colheres de sopa, tá? Cheia, daquelas cheias. Agora eu estou com uma batedeira aqui. Para bater bastante, para evitar o cheiro de ovo. Agora aqui, eu tenho a farinha de trigo. Preciso pegar o fermento. Pegar a xícara. Duas xícaras cheias, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que estava gravando a receita, não gravei, não consegui gravar. Meu celular não gravou por armazenamento cheio. Eu tive que liberar alguns espaços aqui, algumas conversas de WhatsApp, para ver se conseguia gravar. E agora que eu consegui, mas eu vou passar aqui a receita do que eu usei. Infelizmente, infelizmente, eu não consegui mostrar o que eu usei aqui. Mas eu usei três ovos. Aí vocês viram, né? Duas colheres de açúcar. Eu usei aquela colher de pau. Porque a calda já é doce. O abacaxi está bem docinho. Para não ficar muito doce, senão fica enjoativo. Aqui para mim, tá? Mas é um bolo branco comum. Você vê aí um bolo branco gostoso. E coloca. Não tem segredo nenhum esse bolo. É só a calda. Está aqui, ó. Já está pronta também. Achei que estava mostrando, mas também não estava. É uma calda. O abacaxi em rodelas. Está vendo? Está aqui. Aí a massa eu usei essa xícara aqui. Duas de farinha de trigo. Coloquei uma tampinha do pó royal. Açúcar, já falei. Duas colheres cheias de margarina. E uma xícara dessa aqui de leite, tá? Aí bati na batedeira. Aí ficou essa massa que já está pronta, gente. Me perdoem. Mas é um bolo branco normal. Aí agora essa massa eu vou colocar ali naquele... No tabuleiro. Aproveitar que está gravando. Que está... O problema está sério. Marcelo não está em casa. Aí o que eu faço? Não sei. Mexo nessas coisas. Vou colocar. Estou até com medo de parar o vídeo aí. E dar problema de novo. Vou aproveitar. Deixa eu afastar aqui. Vou colocar vocês. Deixa eu ver se dá. Gente, vai ficar assim. Porque eu não vou desligar aí, não. Senão vai... Está gravando. Agora eu vou colocar aqui nessa forma. Está mornando. Porque está no tiro de fogo. Ó. Foi uma calda com um abacaxi. Vou colocar essa massa aqui em cima, tá? Quando o Marcelo está em casa, ela me ajuda com essa parte do armazenamento aí. Do armazenamento. Tirei um monte de foto, um monte de vídeo que estava agarrado. Espero não ter feito besteira. Aí leva para assar. Você vê o tempo de forno, tá? Aí agora eu vou levar para assar. Gente, olha esse bolo. Vou deixar esfriar e depois eu mostro, tá? Olha, que bolo lindo. Hum... Gente, consegui terminar aí o bolo. E consegui aí gravar para vocês, mostrar o resultado desse bolo. Está quentinho ainda. O Marcelo já chegou. Agora eu vou botar a mesa ali para a gente tomar um cafezinho. Arrumei até minhas plantas lá fora. Só que já está escuro. Não vou levar vocês para ver, não. Mas vocês vão vendo aí depois no decorrer do vídeo. Lá no Instagram eu mostro onde que eu decorei, tá? E é isso, gente. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Gente, desde comecinho, né? Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Gostado de ficar aí. Essa quarta-feira comigo foi com muito carinho. Muita dedicação que eu gravei o vídeo para você. Muito perrengue com o celular, meu Deus do céu. Estava falando com a Marcela agora. O armazenamento cheio, eu não conseguia desvaziar isso aí. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você que está chegando novo no canal. Seja muito bem-vindo. E é isso. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.